Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje está fenomenal, está monstro, está top demais, sabe aquela caixa que a Kefi incrementou no jogo, de uma em uma hora você abre ela grátis, você pode utilizar um truque nela, porque sempre vem bosta para a gente ali, tá galera? Então, eu vou estar trazendo esse truque para vocês aqui em primeira mão, eu espero que vocês gostem, mas galera, eu gostaria de pedir muito like nesse vídeo, não leva um segundo você dar like nesse vídeo, tá bom galera? Se inscreve no canal e marca o sininho, dá um pulo no canal 2 para fortalecer, beleza? E tem um parceiro do canal aí, eu gostaria muito que vocês dessem um pulo no canal dele lá, o link está na descrição aí, o canal do gringo, beleza? Dá essa moral, coloca a hashtag e tudo, ó, valeu? Esse é o grande detalhe aí, galera, é o seguinte, vamos começar aqui a brincadeira. Tá vendo essas duas telas aí? Uma tela pequenininha do jogo, uma tela grande do jogo. Você tem que ter dois aparelhos, tá galera? A tela grande é onde fica a minha conta mesmo, o principal do meu aparelho que eu jogo, e a tela pequena é... é um outro aparelho, pode ser PC ou aparelho, tá galera? Você vai ter que deixar ela fixada no jogo ali para você poder fazer o bug, tá galera? Ela vai ficar fixa, entendeu? Só para segurar, tá galera? Repara que ali tem a caixa grátis, tá os dois ali abertos, beleza? Galera, lembrando que você tem que estar logado na sua Google Play, tá? Não faz esse truque sem estar logado na Google Play para não perder sua conta, beleza? Então vamos ver aí, ó galera. Eu vou estar explicando com decorrer do que for passando aqui, tá galera? Eu estou jogando o áudio por cima porque eu gravei no PC, tá? Na conta do meu filho porque a minha conta não tem como, tá galera? Fazer porque eu não consegui transferir ela, não sei o que aconteceu, tá galera? Mas fica de olho ali, ó. A conta 2 está no quadradinho pequeno, tá? E a conta 1 está no grande, é onde eu vou fazer o bug, tá galera? Você vai clicar ali, ó, na sua conta bem, vai esperar a propaganda passar, tá galera? Enquanto a propaganda está rolando aí, eu vou explicando, tá galera? Não significa a conta 1, a conta 2. A conta do jogo é a mesma. Os aparelhos são diferentes. Você pode utilizar no PC quanto no celular, tá? Fica a seu critério, beleza? Vamos esperar passar aí, vocês vão ver como funciona esse truque, esse bug que é insano, tá galera? É top demais, tá? Acabou a propaganda, fechamos ali, agora a gente vai colocar receber, tá galera? Vamos ver o que a gente vai receber aí, pá, olha isso, recebemos aquela barrinha de ferro. Eu não quero isso, eu não quero isso. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fechar meu jogo aqui, ó, que está no telefone, que está no PC, onde eu utilizo o jogo, tá galera? Ó, fica olhando aí, ó, estamos fechando de boa, entendeu? Ó, fica olhando aí, fechou, ó, vai fechar, vai sair do jogo, entendeu? E a conta, que está no segundo aparelho, está aberta ali, não sai, tá galera? Ela fica aberta ali, beleza? Aí você vai lá em configurações, vai no aplicar no armazenamento, você procura o jogo, clica em limpar cachê, limpar dados e clica em forçar parada, tá galera? Aí você vai fechar aqui de novo e vai direto para o jogo, tá galera? Aí agora você vai clicar ali no last dele e vamos esperar o jogo abrir para vocês verem. Repara que a outra conta está travada ali, para quê, galera? Clique em sim para segurar o bug, tá galera? Para não, para a Google Play não atualizar as informações que foram feitas ali, entendeu? Aí você dá um ok ali, ó galera, vamos passar por cima aí rapidão ali, Coloca jogar e vai em restaurar a sua conta, beleza? Aí bota o código ali e depois só confirmar, tá galera? É muito simples, muito fácil, tá galera? Deixa o like de vocês aí, que é uma dica muito top, você vai poder escolher o que você quer, tá? Não está satisfeito, faz isso daqui. Isso aqui vai levar para vocês aí uns... nem cinco minutos, acho que quem... Quando tu estiver com prática, porque eu estou explicando, quando tu estiver com prática, você vai levar pouco tempo, tá galera? Um pouquíssimo tempo, ó, repara galera, que não atualizou. Olha isso aí, ó, não atualizou ali, a caixinha continua... É... o tempo ali, é um errozinho que dá às vezes, mas eu vou estar mostrando no vídeo aqui como você corrigir esse errozinho aí, de boa, sem problema nenhum, tá galera? Fecha atenção, fechou o jogo, novamente você fecha o jogo, aí agora você vai naquele segundo que está ali, ó, travado ali, você vai mexer ali, você vai entrar na sua base, entendeu? Igual eu estou fazendo ali, ó, estou entrando na minha base, no segundo aparelho, o aparelho de... o aparelho fixo, tá? E repara ali, ó, estamos na base ali de boa, pá, deu uma movimentadazinha ali, tá maneiro? E vamos lá, galera, e o que a gente vai pegar? A gente vai pegar e vai sair do mapa novamente, tá galera? Para poder você dar uma atualizadazinha ali, e abrir o teu jogo no seu aparelho oficial, tá galera? O seu jogo principal, se vocês estiverem com dúvida, assiste o vídeo novamente, presta muito bem atenção, tá galera? O jogo está abrindo aí, vocês vão ver que o jogo vai vir tinindo com a caixa aí liberada para vocês, tá galera? Vamos lá rapidão aí, esperar, né? Porque o jogo demora a abrir, né cara? Demora demais a abrir, é uma parada que a gente não pode reclamar, é daqui, fio, ó. O jogo abriu, galera, o jogo abriu, entendeu? Vamos lá, ó a caixa, tá grátis ali, tá vendo aí, ó galera? Tá grátis, por quê? Deu aquele errozinho ali, é só você refazer, você colocar assistir propaganda, galera, lembrando novamente, só faça isso se você tiver certeza que seu jogo está conectado com a Google Play, tá galera? Se tiver conectado com a Google Play, você pode limpar os dados que vai dar de boa, sem problema nenhum, tá galera? Para depois vocês não virem criticar aqui no vídeo aqui, pô tuba, perdi minha conta, entendeu? Então verifica lá naquela ferramenta lá, se tiver conectado de boa, tá galera? Eu sei que vai ajudar muito a gente isso aqui, ó. Aí tu coloca receber aqui, ó galera, beleza? Abriu a caixa, colocou receber, repara aí que a Kefi aqui, a Kefi trola a gente, fica olhando, ó. E a era para parar, já não mais dá mais essa daí, ó. Parou na corda. Mas vocês viram que já mudou o item da caixa? Não gostou da corda, galera? Vocês pegam e façam novamente o bug, façam novamente o truque de boa, tá galera? Agora, você gostou do item, o que você vai fazer? Você vai fechar essa imagem pequenininha aqui, o jogo que está separadamente, entendeu? Você vai fechar ele de boa, e você vai fazer o seguinte, no seu jogo principal, você vai fazendo uma farmada aí de boa, valeu galera? Eu espero que vocês tenham gostado, agora nós vamos para o Farmilu. Galera, chegamos aqui na farm, agora estou na minha conta principal aqui, vocês sabem que todo vídeo que eu faço, eu trago a gameplay para vocês, e eu estou em busca daquela semente de cenoura ali, para a gente poder fazer a nossa cenoura lá, e partir com tudo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá galera? Vai ajudar muita gente aí, e eu vou trazer outros truques para vocês, hein galera? Amanhã, se esse vídeo der bom, amanhã eu vou trazer o truque do tanque, hein galera? Vou trazer o truque do tanque, e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, hein galera? Vamos lá, vamos aqui, ó, direto aqui, beleza? Chuco de bola, vamos aqui devagarinho aqui pelos cantinhos aqui, pegando as farnadinhas aqui, galera, que o nosso foco vai ser aquelas sementes, só as sementes, valeu? Vamos só esperar os bonecos virem para cá, os verdinhos, né galera? Que é complicado, né? Os verdinhos que sempre vêm de mulão aqui, ó. E vamos lá, aquele detalhezinho que eu sempre passo para vocês aí, ó, dando a volta aqui, ó, pelos cantinhos aqui, chamando a atenção dos verdinhos, que já já eles aparecem aqui, cara, já já eles aparecem, quanto ao menos esperar eles vão aparecer aqui para te sufocar aqui, e você vai que vai, hein galera? Ó, cheiro de lixo, beleza, eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, show. Aí sim, ó, pegamos só fibra vegetal, a semente não veio, tá galera? A semente é mais complicada de vir, né? E nisso a gente vai pegando as frutinhas aqui, galera, será que não vai vir verdinho aqui para a gente... para a gente só pecar, galera? É, moleque, vamos lá, vamos lá. No mildinho aqui, no sapatinho, nossa motoca está ali, ó galera, nossa motoca está ali, pega aí, ó, para quem não está vindo aqui, a gente vem aqui pegando aqui de boa, né galera? Vamos pegando de boa aqui, a gente vai farmando pelas laterais aqui, com a corrente a gente pega e mete o pé, tá galera? Mete o pé, opa, show, pega aí, ó, está bonito, ó, está vindo um candango andando lá, não sei se ele avistou a gente, eu acho que ele não avistou a gente, vamos tentar pegar esse aqui por trás aqui, que tem um montão aqui, ó, ele avistou a gente aqui, vamos ver, vamos ver, só pega ele, show, já arranquei ele ali, beleza, show, olha lá o verdinho, ó, olha o verdinho, ó, show, isso aí, ó galera, ó, beleza, já pegamos aí, a arma quebrou, vamos pegar aqui esse daqui, beleza, show, opa, semente, vem pro papai, vem, vamos abaixar aqui, ó, vem o verdinho, não, agora esse palhaço aqui, vamos cair na porrada com ele, então bota no automático aí galera, e a gente arrebenta ele, beleza, show, vamos ver se tem comida aqui, ó, o problema galera, que eu vou pegar aqui pra ver se tem comida aqui, ó, ele vai vir me bater, ó, vamos pegar as paradas todinhas aqui, beleza, show, pega aí, ó, beleza, show, não bateu, não bateu no tuba, vamos comer essas frutinhas aqui, vai ficar full logo, galera, vai ficar full logo, e vamos pegar aqui, eu pensei que tinha matado ele ali galera, eu pensei que tinha matado ele, mas não matei, vamos deixar ele, tá muito pra meiuca ali galera, vamos deixar ele, tá muito pra meiuca, vamos aqui devagarinho aqui, cadê, de novo aqui, ó galera, tem muita pedra aqui, dá pra gente pegar de boa pedra também, mas o objetivo é a gente farmar, ó, tem vários ali hein galera, tem vários ali, vou pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, ele não viu a gente, vamos no miudinho aqui, ó, já vou pegar ele aqui por trás aqui, arrebentar ele, se o outro vier, show, não veio, top, topzinha, a gente já pega aqui, ó, será que veio? não veio galera, não veio, também não veio, rapaz, não tá vindo não, que porra é, só porque eu tô querendo farmar? impressionante né galera, impressionante isso, beleza, vamos pegar ele por trás aqui, ó, verdinho, só veio um verdinho galera, show, vamos lá, vamos lá, o negócio aqui é na covardia, mano, não é covardia aqui, beleza, vamos pegar aqui, ó, o outro vai vir também, ó, show, toma, toma, pega aí, não tá vendo, mais parada de cenoura não, hein galera, porcaria é essa, olha lá, cuspiu, tá vendo como é que ele vem na covardia, surgiu aqui um, surgiu aqui um boot aqui, ó galera, show, come aí, ó, pega aí o, barbarião, barbarião, olha lá, é, barbarião, pega aqui a arma dele, pega isso aqui, vamos pegar essa bancada aqui, pra gente ver, essa parada aqui, ó, aqui também, pá, parararararara, parararararara, parararararararara, opa, não tem mais nada aqui, galera, vamos pegar aqui por trás dele aqui, vamos lá, vamos lá, isso, a gente vai dando a nossa farmadinha aí de boa aí, pega ele aí, show, já era, cadê a fruta galera, beleza, aí, aqui ó, aqui tem mais um puto aqui, que vai deixar a gente pegar três aqui, de boa, de boa galera aí, que a gente pega, caraca, ele explodiu a cabeça dele galera, explodiu a cabeça dele, boa, isso aí garoto, vamos lá, vamos pra meiuca lá galera, vamos pra meiuca, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu galera, eu fiz um vídeo aí, pra poder ajudar vocês aí, espero que tenha dado certo aí, tá galera, e vamos que vamos, vamos que vamos, ele sujou a gente aqui, não teve jeito, beleza, eles cospem duas vezes, mesmo padrão que a galera tá utilizando aí, eu vou encerrar o vídeo aqui, valeu, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui!